canal rei da amendoim youtube a partir de agora mais um vídeo dessa vez nesse dia de carnaval mais um vídeo do canal rei da amendoim feira de gado em caruaru tamo junto vem com a gente iniciando nosso trabalho aqui na feira de de gado aqui em caruaru tem esse rebanho aí de qualidade são quantos vão aí? tem de 2.500 a 4.300, 4.500 inicia de 2.500 de 4.000 a 4.500 né? os pequenos é quanto? 2.500 2.500 aí os grandes varia de 4.000 a 4.500 né? olha aí ó esse serão daqui a gente agradece a turma que acompanhou o trabalho do rei da amendoim feira de gado em caruaru aqui o rebanho de qualidade a gente agradece e vamos seguir em frente tem de ser aqui na feira de gado aqui em caruaru nessa manhã de terça-feira a gente agradece a galera toda turma boa que acompanhou o trabalho do rei da amendoim ó estamos aqui com esse rebanho de qualidade nesse momento na feira olha aí vem as qualidades aqui ó feira de gado em caruaru olha aí ó a gente segue aqui na feira de gado aqui em caruaru estamos com mais um lote aqui ó de qualidade nesse momento mandar um abraço aos parceiros do canal rei da abd mandar um abraço a nossa amiga a dica de margarida nossa amiga margarida lá em belo jardim canal no youtube e também o nosso amigo fernando promoção dois né que no seu trabalho no youtube graças a deus já tá um sucesso a gente agradece aí aos dois parceiros dica de margarida canal no youtube o nosso amigo fernando promoção a gente também pede que segue os dois no youtube que esse lote aqui são quantos 19 são 19 a 2400 e tá na razão 9 mais ou menos 9 arroba por aí 10 9 e 10 arroba a gente agradece aí meu cumpade tamo junto olha aí a gente segue em frente aqui ó com o rebanho de qualidade aqui na feira olha aí ó é qualidade aí 100 a 2.900 aqui a qualidade aqui ó 2.900 a gente agradece ao cidadão feira de gado aqui em Caruaru tamo junto a gente segue aqui na feira de gado em Caruaru nessa manhã de terça-feira a gente agradece a turma que acompanha o trabalho do rei de amidoim a gente pede que se inscreva em nosso canal dê o joinha se nascer no youtube reconhece nosso trabalho olha aí as qualidades aqui ó olha o doutor aí tudo bom meu patrão olha aí as qualidades aí ó quanto hoje minha voz é esse primeiro lote 2.600 aqui ó 2.600 é a pedida e os maiores 3.200 né 2.600 aqui ó esses maiores 3.600 a gente agradece ao cidadão fica aí com as imagens aqui ó feira de gado aqui em Caruaru nessa manhã de terça-feira ó esse rebanho aqui na razão de 2.000 reais mas o grano é mais caro né claro né aquele grano é quanto irmão? 4.000 o segundo é 4.000 ok valeu a gente agradece a gente aí feira um pouco meia parada mas a gente estamos aqui esse lote aí esse lote aí tá na razão de são quantos? 8 8 quer quantas arrobas em cada um? cada 12 arrobas entre 11 e 12 né irmão? e a 3.000 e 3.400 3.400 pelo outro nesse momento aqui na feira olha aí vê que as qualidades aí a gente agradece aí segue em frente canal Rei da Amiduim tamo junto olha aí minha joia segue aqui em frente ó com esse rebanho de qualidade aqui são vacas parida vaca solteira aqui ó nesse momento na feira aqui olha aí ó olha aí as qualidades aí ó bom dia tudo bem? como é que tá as coisas? tá boa é a feira hoje começando devagarzinho né é começou agora tá meio devagar mas vamos ver como é que fica aqui pra frente e o carnaval brincou muito? brinchei pouco pouquinho tá quanto aí as vacas paridas aí? tem todo peso 4.500 3.500 3.500 e os boi solteiros? 3.500 3.500 né? 3.300 olha aí olha aí desenrolado aí ó quer que esse ano o senhor não brincou do Laúsa não não foi? não foi? não foi? não foi? valeu cego a gente agradece a gente agradece ao senhor aí viu? tamo junto 4 garrote muito bacana muito bonito aí ó aí é show esse momento aqui na feira tá na razão de quanto irmão? tá de quanto? 4.500 né? aí 4.500 e a roubagem? a base de 15 e é 16 né? ok a gente agradece ao senhor viu? tamo junto valeu minha joia aí ó belíssimo rebanho aqui ó são 5 né? 6 6 6 aí ó 6 aí ó tá quanto o Sérgio aí agora? esse aparelho é quanto? esse aparelho tem 27 pontos e os outros? os outros 10.200 aqui em seus maiores e 7.800 dos maiores rapaz o Sérgio é diferente o homem é estourado né Otim? é o homem é estourado é diferenciado aí é estourado pegado com o artista contato de telefone qual? para comprar 94.28.8006 é o homem do currar é o velho mágico a gente segue em frente feira de gado aqui na cidade de Caruaru aqui aqui direto daqui da cidade de Caruaru feira de gado aí ó belíssimo boi aqui nesse momento aqui na feira de gado aqui em Caruaru quanto irmão? aquele branco bonito lá a roupa né é aí ó a gente agradece o cidadão aí a roupagem na razão de 250 reais nesse momento aqui na feira de gado aqui em Caruaru tá o menaí de Itaíba turma do setrão turma boa e aí tamo junto o cidadão daqui vendeu o cidadão como é que tá a feira hoje? tá boa tá boa né a roupagem continua 280 reais vai vender no nome de Jesus né ok a gente agradece vamos dar um abraço para todo mundo lá de Itaíba né é Itaíba né Águas Bela Manari Buique nossa região aquela região toda boa ali né ok a gente agradece o senhor viu tamo junto conto esses dois aqui tudo bem? aí começar por ele né pronto homem de Deus sim trabalhador tem jeito são dois bezerros bonitos né olha aparelho aparelho é bacana boi de carro não é mansinho mansinho aqui ó na razão de quanto? nove mil nove e quinhentos boi da feira bonito tá de parabéns aí show esse momento aqui na feira show de bola quanto? o valor é doze litro e o preço dela quatro mil e seiscentos ok a gente agradece aí cinco as imagens aí dos dois garrotes bonitos aí ó deixa eu pego aqui ó na feira aqui a quanto hoje em vão? dois mil e quinhentos a vaquinha dois mil e quinhentos a vaquinha e o o garrote tem a quatro quinhentos quatro quinhentos aí um pelo outro né aí é show nesse momento aqui na feira aí feira de gado aqui em Caruaru aí ó veja aí nesse momento aqui na feira a gente agradece segue em frente pesquisando pra vocês tá a feira de gado e a feira de cavalo né Juninho? é verdade comprou o cavalinho? comprei uma ebrinha ali pronto agora morador de Belém de volta Belém Marinha junto com meu cumpade Joana também de Belém Barreiros e meu cumpade e o estourado é o veimar todo de barreira aqui a gente agradece a turma de barreira aí ó vamos junto um abraço aí pro pessoal aí do grupo direto da cidade da capital João Pessoa né Paulo mais uma vez aqui na cidade de Caruaru e vai comentar um pouquinho sobre esse capim um novo projeto que vem aí também né pois é Redomendoim a cada 15 dias a gente vai estar aqui na feira do gado de Caruaru comprando a semente do capim quando você tiver formado sua capim de um hectare você consegue produzir 12 mil sacos de silagem por ano você faça as contas aí o preço da silagem que está hoje você não vai precisar mais comprar silagem vai produzir seu próprio alimento duas horas de gotejo por semana é o suficiente as mudinhas aqui estão em promoção não tem o custo frete é apenas vir pegar a sua muda e plantar caso não tenha irrigação ainda faz uma cemeteirazinha bota nos saquinhos de plástico vai regando com água de casa mesmo daqui a pouco com 60 dias já pode repassar e vai estar chovendo em nome de Jesus vai estar chuva boa vamos comprar capim a sul para plantar e produzir mais com menos ô Paulo quem quiser entrar em contato com você qual o número do zap para a venda o número é aquele dali 9340 9904 código de área 83 da Paraíba ok a gente agradece meu amigo Paulo pronto Paulo daqui a 15 dias de volta né de volta aqui e lá em Cachoeirinha Cachoeirinha está meio devagar vamos ver eu vou ver se eu vou falar pela mesma vez por mês eu aviso aqui no canal para vocês ficarem sabendo mas ligue ligue e comenda é só ligar combinar tendo muita encomenda para o lado de lá eu vou quando começar a chover eu venho com mais frequência valeu Paulo a gente agradece tamo junto abraço Deus abençoe 1.600 reais né olha aí ó e a vaquinha parida aí sabe quanto irmão aí ô bigode olha aí ó tem mais 3 bezerra aqui quanto é da paredinha o preço 4.700 reais aí ó aí ó e a parte dos bezerros pequenos deixa o boi simbói aí na feira aí ó a feira opa olha o movimento olha aí a feira de gado aqui em Caroro ô 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 tá quanto bonitos hein mas ele tá vendo né tá Ele tá fazendo não? Mais ligado pro Sambu? Bocada, viu? Agora sim, agora sim A verdade é que se eu der exemplo pra lá Porque não tem bom não Mas o cavalo não pode andar num curral desse no meio não, pô No meio é vacilo, né? Você tem que andar de lado Ainda é perigoso, ele botou o neul ali pra atorar ali, tu viu? Tá no meio Ó, são três É, são Ó, e na razão disso São quatro grandes São três grandes e tem um pretinho ali A preta é uma novilha Acima de vinte e quatro, arroba Arroba aqui de Boigora é de duzentos e oitenta a duzentos e oitenta, né? É isso Olha aí, ó A gente agradece aí Aí quanto ficaria, irmão, um bichinho desse? Ficava por quanto um desse? Sete mil reais Sete mil reais cada um aí Fica com as imagens Nessa manhã de terça-feira aqui na cidade de Caruaru A gente agradece, segue em frente São três animais de qualidade Aqui na cidade de Caruaru Feira de gado Aí, ó Belíssimo rebanho aqui A gente segue em frente Aqui, ó A gente segue em frente aqui Deserrado de qualidade São quantos, irmão? Quantos? Há dois mil e cem, hein? São quantos deles aí? Vinte e nove A dois mil e cem reais aí, ó A gente agradece aí Olha aí as qualidades aí Só Só o filé, né? A gente agradece aí, segue em frente Pronto, a gente agradece aí, ó Fica aí com as imagens aí Desse lote Olha aí, ó Olha aí, ó Deserrada boa, né? Olha aí, ó Desse momento, nesse momento Na feira de gado Se se interessar, falar com o é, velho Quanto é os brancos aí? Os brancos é a cinco mil, o é, tu quer? Cinco mil, né? Pronto Desce do muro, velho Qual o quanto é o telefone do patrão? Nove, um, trinta e sete Vinte, dez Pronto O Herva Tá pegado Valeu, meu joia É, tamo junto Ah, os brancos Os brancos é quantos? Cinco mil Cinco mil, né? A gente agradece aí mais um vídeo Na feira de gado aqui em Cararô Nessa manhã tumultuada de terça-feira de carnaval Até o próximo vídeo Rei de amidoim Tamo junto